New Detox funciona mesmo? Ele realmente emagrece? Vai fazer você chegar no seu peso ideal de uma maneira natural? Bom, se você tá aqui nesse vídeo, com certeza você quer saber mais sobre o New Detox, esse suplemento natural aí que já ajudou milhares de pessoas. E nesse vídeo eu resolvi tirar um tempinho pra falar toda a minha experiência sobre esse produto, usando ele por seis meses, tá? Eu vou falar como que eu uso ele, como que eu tomo essas cápsulas aí durante o dia da maneira correta. Mas fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho dois alertas extremamente importantes pra te passar. Se você ouviu o que eu tenho pra te dizer, você vai evitar de perder seu dinheiro, vai evitar de cair num golpe e vai evitar até de ter um problema de saúde, que é muito sério isso, tá, pessoal? É muito sério mesmo, algo que você vai colocar no seu corpo. Bom, então eu já vou falar do primeiro alerta, porque depois eu acabo esquecendo e muita gente também não tem paciência e acaba pulando vídeo e acaba caindo um golpe. É o que eu mais recebo no meu direct de pessoa falando que não funcionou pra ela ou que ela caiu em um golpe, tá? Então eu já vou falar do primeiro alerta, que é exatamente sobre golpistas, tá, pessoal? Com o crescimento do New Detox, é um dos produtos mais vendidos no Brasil hoje em dia sobre emagrecimento, tá? Então muitos falsificantes aí, muitos farsantes aí, hackeiam, plageiam o site do New Detox pra que você caia um golpe, tá? Então na hora que você vai passar seu cartão de crédito, na hora que você vai comprar lá o produto, você acaba não recebendo nada, porque na verdade se trata de um golpe, tá? Então eles fazem idêntico site. Então, às vezes também eles usam o pote, o frasco do New Detox e mandam o produto pra você que é falsificado aí, que não é aprovado pra Anvisa e é assim que você vai ter problema de saúde, porque é algo que você vai ingerir e é feito por bandidos inconsequentes que tratam essas pessoas inocentes que querem ter resultado. Então pensando nisso, eu peguei o site de onde eu comprei, tá? O link vai estar na descrição desse vídeo e também fixado nos comentários pra que você possa comprar com total segurança e saber que você vai receber na sua casa um produto com certificado da Anvisa, tá pessoal? Então é da onde eu comprei. Bom, como que eu conheci esse produto? Eu nunca fui uma pessoa que fui gorda, que fui obeso, mas eu tive um problema aí de depressão pós pandemia, há dois anos atrás, tá pessoal? Então foi aonde eu comecei a engordar muito, porque eu perdi meu emprego, acabei ficando em casa e desenvolvi uma depressão, um começo de depressão que é muito comum aí, que as pessoas começam a ter ansiedade e descontar na comida e foi assim que eu comecei. Então a minha esposa, ela trabalhava, eu cuidava das coisas de casa e foi aonde eu comecei aí a desenvolver esse problema aí. E eu comia muito, comia muito doce, comia desenfreadamente e era inconsciente. Eu comia, mas não era porque eu tava com fome, mas sim porque eu tava com essa doença e ainda não sabia, tá pessoal? E foi aonde eu me deparei que eu tinha engordado mais de 20 quilos já e eu tinha engordado demais e eu já tava com a minha autoestima muito ruim. O meu casamento também deu uma balanceada, porque no caso ela não tava acostumada aí com esse meu novo hábito aí de comer muito e também a aparência. Eu sei que relacionamento não vive de aparência, mas é bom que a gente sempre mantenha uma aparência legal pro nosso parceiro. Então foi assim que eu, através de um anúncio, conheci o New Detox, vi que tava vendendo demais, que tinha muita gente lá dentro do site falando sobre resultado e decidi arriscar. Foi aonde eu comprei o meu pote e usei por seis meses, pessoal. Com seis meses de uso eu já tinha perdido 15 quilos, tá pessoal? Então foi onde eu parei, porque eu dei uma acomodada de novo, mas eu comprei mais três potes e eu vou usar por três meses e eu tenho certeza que eu vou voltar aí pro meu peso ideal. Então a maneira certa que eu tomo esse remédio, esse suplemento, tá pessoal? É como? É duas vezes ao dia. Uma vez ao acordar e outra vez ao dormir, que é suficiente pra emagrecer. Então eu nunca fui uma pessoa de fazer academia, de fazer dietas milagrosas. Então funcionou demais pra mim e a única coisa que eu peço que você faça é que compartilhe esse vídeo, que ajude o máximo de pessoas possível que estão com esse mesmo problema de peso, tá? E eu espero que você também não caia em golpes, pessoal. Evita de dar dinheiro pra esses farsados, seu dinheiro é tão suado, tá? Então compre pelo site oficial, esqueça esse negócio de que vende por outro lugar. O link tá na descrição, também fixado nos comentários. Eu espero ter te ajudado de alguma forma e até a próxima, pessoal. Espero muito ter te ajudado. Tchau. Tchau.